É hoje que eu vou tomar um porre É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, meto a cara no forró e vou até de manhã cedo É hoje que eu vou tomar um porre É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, meto a cara no forró e vou até de manhã cedo Rasga, 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 safoneiro Porque é hoje que eu só vou chegar em casa amanhã de manhã, bicho É hoje que eu vou tomar um porre, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, meto a cara no forró e vou até de manhã cedo É hoje que eu vou tomar um porre, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, meto a cara no forró e vou até de manhã cedo Forró tá bom, forró tá bom demais, puxa o fole, sanfoneiro, sanfoneiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, mete o dedo, tecladista, tecladista, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, puxa o fole, sanfoneiro, sanfoneiro, toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, mete o dedo, tecladista, tecladista, toque mais É hoje que eu vou tomar um pó, é hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, meto a cara no forró e vou até de manhã cedo É hoje que eu vou tomar um pó, é hoje que eu tomo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, meto a cara no forró e vou até de manhã cedo Forró tá bom, forró tá bom demais, chupola, sanfoneiro, sanfoneiro e toque mais Forró tá bom, forró tá bom demais, mete o dedo, tecladista, tecladista Toque mais, forró tá bom, forró tá bom demais Puxa o pole, santo nele, santo nele Toque mais, forró tá bom, forró tá bom demais Mete o dedo, tecladista, tecladista Toque mais, segura Todo mundo no pique do forró Até umas horas, bê, pega E tome forró Porró tá bom, forró tá bom demais Puxa o pole, santo nele, santo nele Toque mais, forró tá bom, forró tá bom demais Mete o dedo, tecladista, tecladista Toque mais, forró tá bom, forró tá bom demais Puxa o pole, santo nele, santo nele Toque mais, forró tá bom, forró tá bom demais Mete o dedo, tecladista, tecladista Toque mais, é hoje que eu vou tomar um pó É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata Meto a cara no forró e vou até de manhã cedo É hoje que eu vou tomar um porre É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata Meto a cara no forró e vou até de manhã cedo É hoje que eu vou tomar um porre É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata Meto a cara no forró e vou até de manhã cedo